Tudo Rafael Pestano, galera, vamos prestigiar e se inscrever no canal, compartilhar e tal, gostou, dá o like lá e tal. Mas assim, não tem melhor momento do que receber o Luiz Antônio Simas a partir de uma nova mudança da Liesa, que agora está presidida pelo Gabriel, o Gabriel Abrão Davi, que pegou todo mundo de surpresa, pelo menos eu fui pego de surpresa, que foi a questão de mudar os dias do Carnaval, que historicamente são dois dias no grupo especial e dois dias no grupo de acesso, e agora no grupo especial serão três dias antes, no modelo antigo, dois dias, 12 escolas, seis para cada dia, e agora quatro no primeiro dia, segundo dia quatro, e terceiro dia também quatro para a galera da matemática. E eu quero saber, eu estou muito curioso para saber a sua opinião dessa nova mudança da Liesa. Ô camarada, ó, como eu sou velho, né, eu na verdade peguei o desfile das escolas de samba num dia só, né, Então, esses dois dias começam em 1984. Então, nós já tivemos, inclusive, antes de 84, os desfiles realizados em um dia só. Eu lembro que em 1983, eu, moleque, fui aos desfiles e terminou, enfim, tarde para Dedé, um calorão ganado, né, Enfim, e a partir de 84 viraram dois dias. Quando houve essa mudança em 84, houve muita grita, né, Muita gente dizendo que estava quebrando a tradição e tal, Mas, no fim das contas, acabou funcionando. Essa mudança de agora, ela me parece muito perigosa. Primeiro porque me parece que ela é condicionada, basicamente, Por elementos externos à cultura das escolas de samba. A gente precisa entender melhor isso, Mas me parece que o que está em jogo aí, mais uma vez, É a rentabilidade, né, é a grana. Então, a grana está tomando conta de tudo. A curto prazo, isso vai aumentar a rentabilidade para as escolas de samba. Então, o dinheiro está ali. Agora, eu não sei como isso vai repercutir para as escolas de samba De uma forma mais profunda, de uma forma mais efetiva. Acho quatro desfiles por noite uma bizarrice, uma loucura completa. Tenho receio de que as escolas de samba, cada vez mais, Se transformem em coadjuvantes, né, De um espetáculo que elas inventaram, Em que elas deveriam ser sempre protagonistas, Eu vi, por exemplo, declarações dizendo que Vamos ter quatro escolas por noite E depois teremos grandes atrações para que o público permaneça. Olha, a grande atração de um destino de escola de samba É sempre uma escola de samba, né. Então, eu vou te confessar que eu não gostei. Eu achei que isso foi feito ao arrepio da tradição das escolas de samba. Eu não conheço, sinceramente, ninguém inserido na cultura das escolas de samba, Que anda pensando em escolas de samba, Que tem vivência de escola de samba, Que tenha sido consultado para isso, né. Então, me parece que foi uma decisão de cúpula E uma decisão condicionada Por uma visão que é meramente empresarial, no pior sentido. Que é condicionada, no fim das contas, Pela circulação de capital, Que o evento pode ensejar. Então, isso é muito difícil. E não adianta vir com aquele papo, Ah, porque aí as escolas Não podem destilar de manhã, Porque senão não teriam a iluminação. Mas isso virou o quê? Um show de iluminação? Porra, para assistir um show de iluminação, Eu não vou a destilho de escola de samba, né. Então, acho complicado. Eu acho que a gente vai ter que ver O que vai acontecer com os julgamentos. É muito estranho imaginar uma escola Destilando domingo, 10 horas da noite, E sendo julgada por um mesmo jurado. E a priori teria que ser com os mesmos critérios. De uma escola que vai destilar Na madrugada da quarta-feira de cinza. Quer dizer, eu achei que tudo foi feito Ao arrepio da cultura das escolas de samba, Ao arrepio do diálogo Com quem tem vivência de carnaval Em escolas de samba E que está dentro das escolas de samba, Trabalhando com escolas de samba. E o fator condicionante é a grana, gente. Vamos parar de ter, de versar. Não tem nada disso. A Liesa é uma instituição gestora de desfile. Ela não é gestora da cultura do carnaval. A Liesa não entende nada de cultura de carnaval. Nunca entendeu. Tomara que passe a entender. Até porque chegou gente boa lá. Mas o que está entrando nesse processo Como elemento fundamental é grana. Então pronto, não tem muito o que dizer. É grana. O pessoal quer dinheiro. Vou falar o quê? Eu, que não tenho voz ativa nenhuma. Então é a grana. Vamos ver o que acontece. Exatamente. Exatamente. Os caras ficam tentando inventar Umas motivos de estapafúrdia. Ah, porque aí a iluminação. Ah, porque aí não sei o quê. Ah, porque aí não sei mais o quê. É grana. É dinheiro. É grana. É isso. O poder público, a Liesa. Então as escolas estão pensando prioritariamente na grana. E é isso que acontece. E a cultura das escolas de Samba que se dane. É a grana. É, tem muito essa polêmica. E assim, tá, os portais de carnaval estão fervorosos comentando. Eu sinceramente não vi nenhum portal ligado ao carnaval que ache isso uma boa. E assim, eu acho que falta muito essa questão da transparência. Todo mundo sabe o objetivo, mas ninguém chega e fala assim, ah, é esse o objetivo mesmo. A camarotização do carnaval tá rolando há tempo, né, cara? A gente sabe exatamente bem que tem gente que vai pra Sapucaí e não assiste uma escola de São Adifilar. O cara vai pra rei com camarote. O cara vai pra rei com camarote. E tem aqueles clarões ali, né? É, e não adianta vai baratear arquibancada. Eu quero saber o seguinte, o interesse aí é camarote, cara. Aí o cara vai ter um flow aí de uma artista qualquer e não sei o que, depois dos desfiles. E tá bom, o cara vai chegar lá pra isso. Agora, o que a gente vai fazer? A lógica consagrada é a lógica empresarial. Eu só acho que faltou um diálogo mais amplo, uma conversa de amplitude com quem tem vivência em escola de samba. Eu conheço uma garotada boa pra caramba que tá trabalhando com escola de samba pensando carnaval, né? Uma garotada, inclusive, que redefine as relações entre as escolas de samba e a negritude e a temática negra. Pensadores e pensadoras negras, jovens, que estão aí inseridos no processo das escolas de samba, né? Você tem um cara, por exemplo, como Mauro Cordeiro, que escreveu um trabalho sobre a própria questão vinculada à entidade representativa de carnaval. Você tem o Vinícius Natal. Você tem gente nova chegando aí com força, cara. Os carnavalescos interessantes, fortes, que estão chegando com tudo, né? Mas, que me conste, ninguém foi consultado a respeito desse tipo de coisa. Então, é uma decisão de gestão. É uma decisão que passa, a priori, pela ideia do lucro, do empreendimento e tal. Mas é isso. É, tem dentro disso. O que querem fazer com as escolas de samba, e é muita gente, é transformar as escolas de samba fundamentalmente em componentes de uma lógica do espetáculo que é desprovida de seus fundamentos mais profundos, de sua ritualística, de sua mística, né? Que é coisa muito séria. É coisa muito séria. Então, a tendência, com os anos, a se continuar assim, por isso que a gente tem que gritar, tem que fazer um alarde aí, tem que alarmar. A tendência é que as escolas de samba virem coadjuvantes de um carnaval em que elas deveriam ser fundamentalmente as protagonistas, né? E o mais novo capítulo disso é a camarotização, que me parece estar na base desse processo aí de mudanças, feito ao arrepio de discussões mais sólidas, né? Aí eu vi até o Boninho dando opinião. O Boninho não entende nada de escola de samba. O Boninho não entende nada de escola de samba, cara. Isso aí, se você pedir para cantar dez sambas em reto, ele não vai cantar nenhum.